Mais um caso de feminicídio no Estado do Belo Horizonte. Até quando, meus amigos? Até quando? Um homem... Estava mandando ver no Raizinho que não cai de céu. É! A famigerada cocaína ficou doidão, matou a esposa e ele mesmo chamou a polícia. Alô, polícia! Fiz mesmo, tô aqui pra me entregar. Aí a casa caiu, meus amigos. Tudo aconteceu lá na Vila Pinho, na região do Barreiro. E nossa referência no jornalismo policial é Theo Correa. Traz todos os detalhes. Um homem de 42 anos chegou à delegacia consciente, após passar o efeito das drogas que ele diz ter usado. Ô, Luciano, o que você fez com a sua companheira? Nós estávamos brigando muito. E aí, você bateu a cabeça dela no sul? Para a parede. A família está dizendo que vocês já estavam brigando há muito tempo? Bebia, usava droga todo dia, bebia todo dia. Na Vila Pinho, região do Barreiro, o crime deixou um clima de tensão e de tristeza entre parentes das vítimas e vizinhos. As agressões aconteceram aqui no segundo andar da casa, no quarto, onde o casal teria discutido. Segundo informações do boletim de ocorrência, Luciano e a companheira fizeram uso de cocaína e, em seguida, houve o desentendimento. Ele a agrediu com vários golpes e a mulher acabou morrendo. Aqui no quarto, a situação que a gente vê é de muita bagunça, muita confusão. Roupas jogadas, espalhadas pelo chão, muitas manchas de sangue, muitas marcas da violência. Aqui, de acordo com informações dos vizinhos, que são parentes da família, aconteceram várias outras brigas. E, por isso, na madrugada, eles não desconfiaram que a situação poderia ter sido tão grave. De acordo com a polícia, a vítima já havia sido agredida há pouco mais de um mês, no último dia 4 de junho. E um boletim de ocorrência foi registrado. Mas o casal continuava morando junto no imóvel que fica nos fundos da casa dos parentes do autor do crime. Camila de Assis Cunha tinha 29 anos. A guarnição, chegando nesse local, já deparou com essa mulher caída sobre a cama, sem os sinais vitais. Os militares ainda tentaram alguma manobra de ressuscitação e acionaram também o serviço de atendimento através do SAMU. E a médica constatou o óbito. Apesar do histórico de violência do casal, parentes do agressor acreditam que a tragédia poderia ter sido evitada. Eu só nunca esperava. Nunca. Deu, não. Foi uma surpresa para nós. Droga e bebida, né? Os dois, que ela também usava muito. O dia que eu estou aí, arrasado. Dependeu? Demais, você está doido? Não queria ter feito isso, não. A bebida, a droga, acabou. Você abiciou? Muito. É... Na verdade é triste, né, gente? Na verdade é triste. Porque agora que está caindo a ficha do cara, né? Vamos ver de novo esse finalzinho? Isso aí tinha que passar na escola, sabe? Para ver o poder destrutivo do álcool com uso imoderado. Raizinho que não cai do céu. Famigerada, cocaína! Olha o que aconteceu. O cara matou a mulher dele. Agora que está caindo a ficha dele. Exato. Dependeu. Demais, você está doido? Não queria ter feito isso, não. A bebida, a droga, acabou. Você abiciou? Muito. É, gente. A cena é triste. A cena é triste. Pague para entrar e rege para sair. No início. Arnaldo, olha o meu irmão. Vamos dar um raizinho aqui, só. Você vai ver a boa onda, velho. Nossa, vai ficar pilhado. Vai curtir pra caramba. Você bebe o dobro. Vamos lá, vamos curtir a festa. Aí o cara vai na sexta. Aí na outra semana. Ô, filhão. Você já mandou ver na sexta? Vamos mandar hoje. Aí no sábado. Vamos mandar de novo. Aí o cara já mandou sexta e sábado. Na semana seguinte o cara manda sexta e sábado e domingo. Daí dois meses está mandando quinta, sexta e sábado e domingo. Daí um ano está usando todo dia, filho. E aí, meu irmão. O pesadelo da dependência química, né? Suas relações vão pro buraco. Emprego você perde. Você já troca o dia pela noite. Fica estado lobisomem da mente 24 horas. Né? Não sabe se está de dia, se está de noite. Para de comer. As coisas vão ficando uma bagunça. Vê como é que está o cenário do quarto ali. Uma bagunça danada. Porque o cara vai perdendo, né? Vai perdendo toda a noção de tudo. De higiene. De tudo. De tudo. Vai perdendo a referência. E o colchão ali é a prova da violência, né, meus amigos? A cena do colchão foi chocante também. Infelizmente, aquele quarto ali foi o palco do terror. Matou a companhia. Já tinha agredido antes. O relacionamento já estava por um fio, né? Porque droga, bebida, isso aí destrói. Destrói qualquer coisa. E olha só que cenário terrível, né? Meu Deus do céu. Agora a casa caiu, ué. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar. E tem certeza que, pelo que a gente viu ali, eu acho que aquele arrependimento é sincero. Ele vai marchar uma cadeia atrás das grades aí. Esse arrependimento, né? Se arrependo. Arrependendo de maneira sincera aí por vários anos. E tem que pagar. Tirou uma vida. Simples assim. Errou, tem que pagar, né? Mas aí fica o alerta, rapaziada. Não mexa com álcool. E droga, não, né? Cervejinha de leve, tudo bem, mano. Não perca os limites, não. Porque a cena é triste. Minhas amigas e meus amigos. Tchau, tchau. Obrigado.